Chegaram cabisbaixos e com poucas palavras, mas com a sensação de missão cumprida. A tristeza invade-nos neste momento e vai levar tempo a curar, embora nós tenhamos a consciência de que dentro daquilo que era possível, o jogo não nos correu de feição, é verdade, mas temos que reconhecer que os jogadores fizeram aquilo que estava ao seu alcance. Depois da animação que se viveu aqui junto ao estádio de Alfonso Henriques, nas horas que antecederam a transmissão do jogo entre a Vitória e o Porto, assiste-se agora aqui a um cenário de silêncio, alguma desilusão e desânimo. Uma tristeza que foi presenciada apenas por alguns adeptos. Acho que os jogadores merecem ter uma boa atitude dentro de campo, não fomos felizes, mas há que apoiar na mesma, a vitória na derrota e na vitória. Atacámos o jogo como dificilmente toda a equipa o faria, e portanto é uma oportunidade dizer aos jogadores isso mesmo. Aquilo que nos custa mais, aquilo que é o nosso sentimento, é efetivamente, nem é uma vitória por nós, mas é uma vitória para oferecer aos nossos adeptos, que eles merecem. Apesar da derrota, o Vitória de Guimarães já prometeu que para o ano há mais. Resta-nos a consciência de que trabalhámos para lá chegar e vamos continuar a trabalhar para o ano estar lá outra vez. 23 anos depois, o Vitória de Guimarães esteve pela quinta vez na final da taça, mas continua sem conquistar o troféu. Tchau, tchau mano, tchau.